Coração Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração tá naqueles dias, inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Vindo de volta, pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro picado Queria também ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias 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 Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias